Uma linhagem de inseto há muito tempo extinta, conhecida carinhosamente como a formiga do inferno, foi descoberta congelada em ambar de 99 milhões de anos com sua mandíbula em forma de foice, ainda prendendo sua presa. De acordo com os cientistas, esse predador feroz é uma espécie recém-identificada de formiga pré-histórica. É a primeira vez que vimos uma formiga do inferno se alimentando ativamente. Sua refeição é um parente extinto da barata. O comportamento fossilizado da extremamente rara formiga do inferno, especialmente no sentido da predação, é uma novidade do ponto de vista científico extraordinária, principalmente para os cientistas aficionados pela era pré-histórica. Eles especulam sobre a função das antigas adaptações usando as evidências disponíveis, mas ver um predador extinto capturando no ato a sua presa, com certeza, é um preço inestimável do ponto de vista científico. As formigas são algumas das criaturas mais diversificadas e polêmicas do planeta Terra, podemos dizer assim. Até o momento, os cientistas identificaram mais de 12.500 espécies diferentes e acreditam que provavelmente hajam outras 10 mil espécies de formigas por aí, apenas esperando para serem descobertas. Essa é a seleção natural da vida que estabelece algumas espécies para continuarem na existência e outras que se perderam com o tempo, apenas esperando que os cientistas encontrem e descubram que um dia elas existiram. E ainda assim, de todas as formigas que nós temos catalogadas hoje, nenhuma delas se parece em nada com essa que os cientistas acabaram de encontrar, e eles estão fascinados. Na verdade, os cientistas dizem que as peças bocais dessas formigas do inferno, elas são bastante diferentes de todos os outros insetos vivos nos dias de hoje. Essa formiga do inferno recém-identificada usou sua mandíbula inferior para se mover para cima e prender sua presa, num formato meio que de um chifre entrando de baixo para cima. Outras formigas infernais descobertas recentemente também têm esse mesmo chifre, podemos falar assim, né? E embora os cientistas pensassem que poderia ser uma espécie de pinça, algo que pega dessa forma aqui, né? Esse fóssil, de segundo a ciência 99 milhões de anos, é a primeira evidência real que pode comprovar a maneira predatória como essa formiga se comportava no passado. Inclusive, alguns cientistas especializados somente em insetos pré-históricos afirmam que uma formiga parecida com essa nos dias de hoje não existe. Os paleontólogos estudam a função das antigas adaptações usando as evidências disponíveis, mas ver um predador extinto como esse, capturado de forma praticamente intacta, realmente abre um leque aí para várias outras questões da pré-história e coloca em debate aí outras questões envolvendo aí a teoria da evolução, etc e tal. No entanto, eu particularmente como um criacionista entendo que o processo evolutivo, se ocorreu, não foi da maneira que os cientistas pregam ou acreditam, ou seja, de uma espécie para outra, tá? Mas isso é uma outra questão e eu não estou aqui para dar uma opinião pessoal, estou aqui apenas para passar a notícia que está sendo divulgada. Bom, se apegando aí a essa teoria evolutiva que os cientistas acreditam, a formiga do inferno prescende o ancestral mais comum de todas as formigas vivas e, mesmo assim, eram incrivelmente diversas. Outras espécies presas no ambar foram encontradas e equipadas com aparelhos bucais pontiagudos, provavelmente usados para beber o sangue de suas vítimas. As formigas modernas, por outro lado, são muito diferentes dessas formigas pré-históricas. Elas têm uma boca voltada para frente, o que mantém a cabeça relativamente paralela ao solo, embora possam olhar para cima e ao redor. As formigas do inferno não podiam mover suas cabeças tão bem como as formigas de hoje e, provavelmente, capturavam a presa com a boca voltada para baixo. Além de dar aos pesquisadores um vislumbre sem precedentes do comportamento predatório das formigas pré-históricas, essa descoberta, em particular, demonstra a grande diversidade das espécies de formigas. Até o momento, como eu disse, os cientistas só identificaram mais de 12 mil espécies diferentes de formiga e estimam que existam mais de 10 mil espécies apenas esperando para serem identificadas. Agora veja que interessante, mais de 50 espécies de formigas no período Cretáceo foram identificadas pelos pesquisadores, mas alguns deles não acreditam que se parecem em nada com qualquer outra espécie de formiga extinta que os cientistas descobriram em outros locais do mundo. Bom, para você que tinha medo aí das tenebrosas formigas africanas, eu acho que você não ia querer encontrar uma formiguinha do inferno como essa por aí. Falando em questões de origens, sobre criacionismo, evolucionismo, etc. e tal, nós estamos com um canal voltado somente para essas questões aí da história humana e também lá nós estamos discutindo as origens humanas. É claro que eu, como criacionista, eu tenho levado lá alguns documentários onde nós abordamos algumas evidências científicas que provam que o criacionismo é a melhor ideia de se acreditar para a origem de tudo e de todos, no entanto, sempre abrindo espaço para um diálogo respeitoso. O intuito do canal Origens não é atacar evolucionistas, muito pelo contrário, até porque o foco do canal não é somente falar de evolucionismo, criacionismo, criação do mundo, como é que tudo existiu, não. Nós vamos abordar lá várias questões do ponto de vista histórico, arqueológico, antropológico, enfim, nós vamos estudar a vida humana em si no canal Origens, claro, focando também essa questão das origens humanas. Então, fico convite para você instalar conosco, o link está aí na descrição do vídeo, vai lá, confere os vídeos do canal Origens, se você gostar, se inscreve e ativa o sino para seguir, tá bom? Então, nós também temos uma página no Facebook onde você pode acompanhar por lá também. E, mais uma vez, lembrando, tá? O fato de eu ser criacionista não me faz alguém que acredita em Terra plana, nem que a Terra tem apenas 6 mil anos de existência, e muito menos alguém que se levanta só para ofender e bater de frente com quem não concorda com o criacionismo, muito pelo contrário. Eu acho que, em algum momento, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, eles podem acabar se encontrando no meio do caminho. Agora, como criacionista, não só por questões espirituais, religiosas, como queira chamar, Eu não acredito, inclusive com várias evidências científicas muito concretas, que a evolução aconteceu de espécie para espécie. Eu acredito que a evolução aconteceu de uma maneira adaptativa. Um bom exemplo disso são as diferentes raças humanas que nós temos no planeta. Você vê que europeus têm um tipo de estereótipo, os africanos têm outro e por aí vai. Inclusive, eu vou fazer uns documentários falando acerca disso lá na Origens. Então, fica o convite para você se inscrever lá, ok? Bom, que interessante, né? A gente começou falando sobre formiga pré-histórica e acabamos falando aqui sobre evolucionismo, criacionismo. Mas eu acho que tudo isso abre espaço para um debate democrático, respeitoso e que vai só agregar conhecimento. Ainda que você não concorde com a pessoa com quem você está dialogando aí nos comentários, ou não concorde em nada com o que eu falei aqui, não tem problema. Você expõe a sua opinião de maneira respeitosa aí, porque nós podemos crescer juntos em conhecimento. No mais, fica mais uma vez também o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, tá? Se você está me assistindo pelo Facebook, marca seus amigos nos comentários e compartilha o vídeo para ajudar. No mais, eu agradeço a todos vocês pelo carinho à audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Shalom. Tchau. Tchau.